Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao nosso guia prático de estudo da Palavra de Deus, a nossa lição da Escola Sabatina. E hoje, a parte de domingo, fala Eu os aliviarei. Claro, está ainda mantido o texto, Mateus 11, 28, que é o nosso texto para memorizar, e que nós vamos agora abordar a última parte Eu vos aliviarei. A primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui essa manhã é, em que contexto Jesus falou esse texto? Venham a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Qual é o contexto? Lembrando uma coisa, todas as vezes que você for interpretar a Bíblia, olhe o contexto de onde foi tirado o texto, para que a gente não possa ali falar coisa diferente do que realmente o autor estava querendo falar. E se nós olharmos o contexto, nós vamos ver algo muito interessante. Jesus tinha acabado de falar duramente para as cidades da Galileia. E eu vou te dizer uma coisa, Jesus não tinha medo de ser cancelado não, viu? Nós vivemos a geração do cancelamento. E muitas vezes, quando vamos fazer alguma postagem, nós pensamos bem o que nós vamos escrever ali para não ofender ninguém, ou para que o nosso pensamento não seja ofensivo. Mas Jesus sabia bem como aplicar a verdade e como chamar a atenção das pessoas. Ele tinha ido até as cidades da Galileia, havia feito milagres ali e as pessoas não haviam aceitado. E sabe o que ele falou? Olha só o que Jesus falou aqui em Mateus 11, 24. Eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Sabe o que Jesus falou? Jesus disse o seguinte, ele chamou o pecado daquelas pessoas pelo nome. Ele estava disposto a mostrar para aquelas pessoas que elas estavam erradas. E depois de ter feito um discurso bem duro, aí Jesus vem então com essas palavras mais maviosas, né? Venham a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Na verdade, o que Jesus queria aliviar? Muitas vezes, quando nós pensamos no alívio de Jesus, nós pensamos dos nossos problemas diários, dos cansaços do dia. Mas sabe, os nossos pecados, a nossa condição, é o que mais Jesus quer mudar. O que mais Jesus quer tirar, arrancar de nós a nossa natureza pecaminosa, os nossos atos pecaminosos, aquilo que tem nos separado dele. E quando ele diz, venham, ele está dizendo o seguinte, você sabe a sua real condição? Por quê? Olha só, presta bem atenção. Você só vai beber água muitas vezes quando você está sentindo necessidades. Se você está correndo e fazendo exercício e se cansa, você pensa assim, não, agora está na hora de parar. Então, chega um momento que a decisão é sua. E é isso que Jesus está falando aqui. Nós temos o livre-arbítrio. E nós devemos escolher ir até ele sabendo a nossa condição. Hoje, eu queria que você pensasse um pouquinho a sua condição. O quanto você precisa dele, do alívio dele, do amor dele. Ele pode limpar todos os seus pecados. Não importa o que você tenha feito. Na verdade, Jesus não está preocupado com o que você fez. Na verdade, Jesus está preocupado que você tome a decisão hoje de estar pertinho dele. Porque aí sim, ele pode aliviar a tua necessidade. Ele pode aliviar o teu coração. Fecha teus olhos. Eu queria falar com Deus neste momento, por mim e por você, para que ele possa aliviar as nossas dores, aliviar as nossas necessidades, retirar os nossos pecados. Paizinho querido Deus de amor, nós te agradecemos porque tu nos faz esse convite especial de ir em tua direção, de estar perto de ti, de sermos aliviados. Muitas vezes, o sentimento de culpa, o peso do pecado, nos deixa tristes, nos deixam desanimados, mas nós entendemos que na tua presença, nós entendemos que nos teus braços, tudo isso pode ser retirado de nós e nós podemos sentir o alívio vindo diretamente do teu santo trono de graça. permanece conosco, nós te suplicamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado. Que Deus esteja com você. Tenha um dia abençoado.